O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do programa Brasil Fraterno Comida no Prato. O objetivo é incentivar a doação de alimentos, contribuir para a redução da perda e desperdício e também ajudar no combate à fome. Menos impostos para quem produz e emprega e mais alimento para quem precisa. Com o programa Comida no Prato, o governo quer regularizar e facilitar a doação de alimentos pelas empresas. Em troca, elas vão receber benefícios fiscais, como isenção no pagamento do ICMS. Tenho certeza que muitos frutos virão deste engajamento conjunto e afirmo que os supermercados brasileiros estão à disposição para fazer deste projeto um verdadeiro sucesso. No evento, também foi lançada a plataforma gov.br barra Comida no Prato. Os empresários vão poder se cadastrar pela internet. O instrumento online informa sobre pedido de isenção do ICMS e enumera os bancos de alimentos e as instituições já legalizadas para receber as doações. Além de ter impostos reduzidos, os doadores vão receber selos de reconhecimento. Quem doa e quem recebe precisa prestar contas ao programa. Está claro que não há escassez de alimento no nosso Brasil. Então, como ainda agora, no século XXI, onde falamos de conhecimento, dos paradigmas tecnológicos, ainda estamos convivendo com esse flagelo de pessoas passando fome? É inadmissível. Portanto, todas as ações têm que ser voltadas para superarmos essas pautas. Podem ser repassados alimentos perecíveis, como frutas, legumes, verduras e carnes, e não perecíveis, como arroz e feijão. Os produtos devem ser de qualidade e estar na data de validade. A fome é uma coisa que a gente não pode brincar com ela. Só quem passa por certas necessidades sabe o que ela representa realmente. O presidente Jair Bolsonaro também anunciou que as prefeituras vão poder comprar mais alimentos de produtores rurais. O limite passou de 20 mil para 40 mil reais. Comida que vai ser usada na merenda das escolas públicas. E dinheiro que vai para o bolso do agricultor familiar. As prefeituras investem nisso e podem agora comprar um pouco mais. Estava há 10 anos sem reajuste. E durante o lançamento do programa Comida no Prato, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação por mais dois anos da desoneração da folha de pagamento de empresas. A desoneração, que está em vigor, perde a validade no final deste ano.